Fala galera, beleza? Então a ideia é a gente brincar e introduzir uma feature nova, eu vou fazer uma série de vídeos pequenos para a gente poder entender como é que funcionam as data classes do Python, que é um assunto que a galera vem comentando bastante eu estou aqui com uma máquina com Python 3.7, então está o beta 4 aqui, vamos tentar dar uma olhada e ver como é que isso se comporta e ver como é que isso funciona, então a gente vai dar uma passeada sobre a classe dos data types, os decorators, ver como é que isso funciona a biblioteca e a gente vai ver como fundir isso com o typing para isso ficar de uma maneira muito mais agradável e legal de programar então a ideia é basicamente a gente brincar um pouquinho, então vou criar um novo arquivo aqui, só para a gente brincar então vamos lá, vou criar um arquivo chamado dataclass.py só para a gente começar a brincar então como é que funciona? A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o decorador então from data classes import data class então vamos ver se esse import está correto aqui, então python data class beleza, sem erro, então esse é o decorator que a gente precisa então arroba data class a gente vai criar uma classe e tentar procurar a equivalência dela numa classe do python um pouquinho diferente que é o que a gente faria sem ter data class então beleza, eu vou comentar isso aqui e a gente vai criar uma classe normal então eu vou criar uma class, eu vou chamar essa coisa de user só para a gente começar a brincar e entender as diferenças principais disso então vamos criar um init porque a gente precisa passar alguns argumentos então init self e aí eu preciso de name, por exemplo ele vai ser uma string eu preciso de idade então age ele vai ser um int e vamos supor que esse usuário tenha um código então esse código dele também vai ser um inteiro e aqui eu vou fazer então self.name recebe name o self.age recebe age então age recebe age e um code recebe code uma classe bem simples, ela só tem isso então beleza, quando a gente começar a trabalhar com essa classe então vou pensar que eu abri o ipython então ipython data class e eu preciso dar um "-i", para entrar no modo interativo então a gente tem essa classe user aqui main user beleza, essa classe não tem nada ela deveria funcionar normal então user, se eu passar um name para ela vamos supor Eduardo um código, uma idade, 25 anos e um código, sei lá 001 código qualquer beleza beleza invalid token porque que ele está dando inválido? por causa desse montão de zero que tem no começo beleza olha o que que ele fez para a gente ele deu aqui um main user at um espaço de memória então significa que ele não tem uma representação dessa classe show essa classe funciona a gente pode chamar ela então vou referenciar isso aqui como edu edu e edu.name edu.age edu.code é o código que a gente definiu eu vou copiar isso aqui só para a gente ter como referência os valores que a gente está usando desde o começo então user edu recebe essa pessoa bom, um problema que a gente tem aqui é claro que ele existe essa classe não tem uma representação ou seja quando isso for funcionar ele me printa um espaço de memória então para essa classe ser funcional ela precisa ter um dunder happy então happy que é uma representação então ele só vai trazer self para cá e na representação eu costumo retornar para o usuário a mesma coisa que ele me deu ou seja como ele foi definido então vai dar um return vou abrir uma ifstring porque eu acho mais prático e aqui então eu preciso de name name foi definido como self.name e aqui é o nome da classe então user e que mais que eu recebi eu recebi age e age eu recebi self.age e eu recebi também code então code vai receber self.code uma coisa que precisa ser especificada aqui é que isso aqui é determinantemente um string então ele precisa dessa representação agora quando eu printar então eu tenho um user o name eduardo então se eu quiser representar essa classe eu consigo fazer exatamente a mesma coisa e montar o mesmo objeto então vamos supor que isso aqui seja uma coisa de cadastro então funcionou simplesmente assim então aqui eu vou colocar aqui um método clássico de definir classes de dados o que que eu quero dizer com classes de dados? classes que não tem métodos claro que ela tem o método de inicialização e o método de representação aqui mas isso não quer dizer muita coisa então o que que a gente pode fazer? eu vou tentar fazer uma data class aqui pra gente tentar ver as diferenças disso vocês viram que aqui a gente usou annotations e essas coisas são legais e diferentes quando a gente usa data class então data class eu vou criar esse decorador aqui e aqui eu vou criar essa mesma classe eu vou criar uma class e eu vou chamar de user dt só pra gente saber que é uma data class então aqui eu vou colocar um name vai ser um integer um string um age vai ser integer um code vai ser int e agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui eu vou tirar esse print daqui só pra gente ter uma noção de como que isso aqui tá então user dt e vamos printar edu aqui print edu na hora que eu mexer aqui eu vou também ir mexendo na identação então beleza user dt name eduardo eg25 código tal 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 como a primeira coisa uma coisa interessante de se notar é que a data class ela já deu pra gente um método de representação e não precisou de um método init ou seja com essas simples linhas aqui especificando tipagem eu consegui fazer isso funcionar então é muito interessante é muito mais simples e funcional então por enquanto é isso a gente vai comparar isso aqui com uma name etapa no próximo vídeo então muito obrigado